Você sentiu interesse em meninas? Nunca senti, sabia? Eu também não. Na minha frigideira, só linguiça faz. É, eu nunca senti, não. Eu sou uma mulher rústica. E muitas fãs minhas perguntam. Você é bi, você... Eu me pergunto direto. Direto, né? Pra mim também. Eu sou rústica, eu sou aquela pessoa com som de cabelo, tapa na cara, soco com uma costela perto do ar. Aí eu volto, ai, vou te matar. Joga na parede, o negócio de largatixa não tem como, né? Isso é normal, né, Carol? Absolutamente, faz parte do seu repertório sexual. O repertório sexual é muito relativo, também não tem norma. Tudo pode acontecer. Agora vamos pro quadro, tem dado em casa? A gente é mensagem do público que eles fazem pra gente responder, né? E resolver a situação ali, né? A mensagem de hoje é de quem? Luciana. Jojo, eu sinto atração por meninas, mas nunca experimentei. Tenho medo de não saber direito, porque só tive experiência com homens. Posso treinar chupando uma laranja? E aí, Carol? Ela precisa ser sincera. Sincera com quem ela estiver. É o debut dela, né? Tá vendo como o debut é a estreia dela nessa nova experiência com mulheres. e quem foi a parceira dela precisa saber que é a primeira vez dela com mulheres. E aí? É, tem que falar, né? Autoestima alta, expectativa baixa. Tô chegando pro campeonato, mas nunca joguei esse jogo. Me ensina as regras e vamos juntas. É, eu não posso te dar esse conselho, porque você sabe que aqui é... Só ripa, ripa, madeira. Perna de treino. Ô, Ioni das dicas. Ioni das pretas. Tem uma dica empoderada pra hoje. Pensei muito na Luciana pra trazer a dica de hoje, né? Mulheres que querem ficar com outras mulheres e ou pessoas que tem vulva, vagina. É muito importante que a gente experimente outros lugares do corpo que não só a genitália. E tem uma parte do corpo que a gente fala pouco, mas que a gente falou bastante hoje, que é os seios. Então, mulheres, pessoas com vulva que vão ficar com outras pessoas com vulva, por amor, chupem bastante os seios, estimulem os seios. Tem vibradores para mamilos, que é maravilhoso. Olha, muito legal. Exatamente. Vibrador de mamilo, que eu super indico. E os mamilos são muito legais, porque quando a gente apalpa os mamilos, a gente libera alguns hormônios. Aqueles que eu sempre falo, Jojo. Serotonina, endorfina, que são hormônios de prazer e satisfação. Que rapidamente lubrificam a vulva e aí é só se jogar. Então, essa é a dica de hoje pra quem vai se relacionar com outras mulheres, entre si e ou com pessoas com vulva, vagina e seios. Olha! Dica de milhões, tá?